Olá aluno! Nesta nossa segunda aula iremos criar o nosso primeiro programa em PHP. O objetivo é conhecer os comandos da linguagem PHP, as suas estruturas de controle, o uso de array e funções. Vamos primeiro criar um projeto no NetBeans, programar uma página atual que mostre a saudação de acordo com a hora e testar o funcionamento desta página com o navegador. Para isso precisaremos do ambiente de programação NetBeans. Para programarmos em PHP, primeiramente temos que criar um projeto no NetBeans. Vamos em arquivo, novo projeto. Na categoria vamos escolher PHP. Se não aparecer a categoria PHP, devemos instalar o plugin do PHP, lá no menu ferramentas, plugins, como visto no vídeo tutorial 1. Vamos escolher o aplicativo PHP e clicar no botão próximo. O nome do projeto é o nome do projeto que nós vamos inventar. Vou chamar esse projeto de primeiro programa. A pasta de código fonte é onde vai ficar o arquivo. Como nós instalamos o EasyPHP, esse diretório fica em arquivos de programa, EasyPHP, www. Todos os arquivos em PHP que iremos executar neste computador, deverá ficar neste diretório, www. Vamos acrescentar aqui na frente o nome do projeto, primeiro programa, para criarmos um subdiretório dentro do arquivo, dentro do diretório www. Vamos clicar em próximo. Essa URL do projeto é o endereço que nós vamos digitar no browser para executar o nosso programa. Deixe como está e vamos clicar em próximo e finalizar. Pronto, este foi o nosso primeiro programa que é o nosso projeto que foi criado. Ele já automaticamente cria um arquivo chamado index.php E este arquivo fica lá no diretório, arquivos de programa, EasyPHP, www. Foi criado o subdiretório, primeiro programa, onde aqui nós iremos criar os nossos arquivos PHP. Vamos criar um código em PHP para exibir uma saudação de acordo com a hora e a data corrente. Para isso, vamos precisar pegar a data e a hora do computador. Vamos criar uma variável que irá receber essa data e a hora. E a função é o getDate. Essa função pega hora, minuto, segundo, dia, mês e ano corrente do computador. Vamos quebrar então em partes. Vamos pegar separadamente o dia. Vamos criar uma variável dia. Vamos usar a variável data, que está armazenando a data corrente. E entre colchetes, nós vamos colocar a palavrinha mday, que significa o dia do mês, que vai ser um número entre 1 e 31. Para pegar o mês, vamos usar novamente a variável data. e entre colchetes, entre aspas, a palavrinha man, de manfo em inglês. Com isso, esse mês vai ser um número entre 1 e 12. Se eu quiser pegar o mês como um texto, janeiro, fevereiro, março, nós vamos usar a palavrinha manfo. Palavrinha completa. Então, man, que é a abreviatura, pega o dia como número, o mês como número. Month, pega o mês como o nome por extenso. E por fim, vamos pegar o ano. Analogamente, a variável data, ano, que é year em inglês. Vamos mostrar isso na nossa página. O comando que mostra os dados em uma página é o comando echo. Então, nós vamos colocar dia de o mês de ano. o mês ele vai ser como número. Vamos colocar o mês como o texto. Então, vamos usar a variável mês texto. Vamos salvar. Para testar, vamos clicar em cima da página e opção executar. Ocorreu um erro. Este erro é porque o EasyPHP não está sendo executado. Como foi visto no vídeo tutorial, nós precisamos ter um servidor web executando na máquina. O servidor web é o Apache. Para isso, vamos executá-lo. Vamos em arquivos. Procurar o EasyPHP. Vamos executá-lo. O Apache foi inicializado corretamente. E agora vamos atualizar a nossa página. Pronto. 11 de 3 ou 11 de março pegando o nome do mês. Porém, pegou o nome em inglês. Se quisermos pegar o nome em português, nós vamos trabalhar com um array. Nós vamos criar um array associando o mês de número para o mês no texto em português. Então, vamos criar uma variável meses, onde iremos fazer a associação do número do mês com o nome do mês. Então, um vai corresponder a janeiro, vírgula para separar, dois vai corresponder a fevereiro, três a março, e assim por diante. vamos adiantar um pouco. Aí está a criação do nosso array. Vamos agora, então, mostrar a data pegando o mês em português. No lugar aqui do mês, nós vamos usar o array meses e como índice, a variável mês, que é o número do mês. Então, o número do mês corrente, que nós pegamos aqui em cima da variável data, e ele serve como índice do array meses, que de acordo com o índice vai pegar o nome do mês corrente. Vamos salvar. Agora sim, 11 de março de 2012. Vamos agora trabalhar com a hora. De acordo com a hora, eu vou mostrar a saudação, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora, nós também vamos pegar da variável data usando a palavrinha hours, que é a hora em inglês. Nesse caso, nós vamos fazer um if. Se a hora, a hora, ele vai ser de 0 a 23, que é o formato da hora representando 24 horas. Então, se a hora for menor do que 12, nós vamos imprimir na tela bom dia. se não, se a hora for menor que 16, ou, perdão, se for menor que 18, então, nós vamos colocar boa tarde. Se não, se a hora for menor que 24, então, nós vamos colocar boa noite. Vamos salvar e atualizar a nossa página. Boa tarde. Muito bem. bom aluno, espero que vocês tenham aprendido a criar uma pequena página com alguns comandos básicos do PHP, como o uso de array e o uso da estrutura if. Nos próximos vídeos tutoriais, vamos explorar um pouco mais sobre a programação PHP. Até a próxima. .